Eu vou seguir esse espinossauro, vamos tentar dar suporte pra ele, de repente enquanto ele tenta pisar e morder os caras, eu fico em volta e dou aquele sapizinho né, de boa, por aqui ó, ó o tiro, beleza, passou um acro ali, ó o cara aqui, ó o cara aqui, ah já pegaram, caraca, eita nossa, aí peguei, toma, acertei o cara pelo menos, mordi ele, ó tô atirando, boa time, aí ó, muito bom Aí já era, esse aqui vai cair, esse aqui vai cair, não tem jeito, vai cair, vai cair, opa, 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 eu vou cair, eu vou cair, ai socorro galera, ah, consegui me pegar velho, mas eu também dei muito mole Você é a vergonha da profissão Estamos aqui novamente para o combate, vamos ver, tá, tem ali, o que é aquilo aí? Peraí, que bicho é aquele ali? Deixa eu ver, é um dilofossauro? Olha, ah, é um dilofossauro, que massa velho, bonito hein? Adorável Beleza, vamos voltar a ativa aqui, a batalha, eles estão aqui do lado, vamos ver, eu tenho que tentar pegar alguém desprevenido, o problema é que eles ficam muito juntinhos, aí se dificulta um pouco Oh, 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 opa, passou ali um carnotauro poison, esse aqui tá sozinho, toma, peguei, não, não tá sozinho não, tá sozinho não Tá sozinho não? Eita, nossa, tiro em tiro Beleza, tive que bater em retirada e eu dei assistência, alguém eliminou o cara Mas tudo bem, a gente tá bem ainda, tem um pouquinho de vida ali, dá pra dar uma brincadeirinha E olha o Papai Noel ali, cara, o que é aquilo? Olha o Papai Noel, eita Nossa, eu também fui louco, né, de passar no meio da galera Ó, o cara tá indo atrás ali, deu pisão, beleza Aí, ó, toma, peguei, haha, surpresa, já era Aí pegamos outro, ah, quase, eliminaram ele antes, na real, haha, muito bom Ali, 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 toma Ah, como é que eu não peguei essa? Ih, pegaram ele, beleza, foi embolsado o menino Vamos voltar aqui agora pro combate novamente Correndo aqui, loucura Ó o Poison, Carnotauro Passou ali Já dei a mordida Eita, já deu outra mordida Nossa, violência Olha Não, não apareceu Ah, tá aqui, ó Ah, agora eu peguei, viu Ah, aqui, aqui Toma, aí, de novo Vou morder pelo menos Ai, ai, vou tomar, tiro, 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 tiro Tiro, tiro, vamos correr, vamos correr, vambora, é isso aí, Carnotauro Com licença Aqui tem tiro, ó Eu acho que tem o Sniper, ali o Sniper Olha só a Sniper Olá Ah, quase peguei Passou perto Aí, toma Olha só ela aqui Dando bobeira Ah, quase peguei de novo Ah, não, tem mina Ah, não vou cair nessa Não vou cair Ela me acertou um headshot Eu tomo head Ah, ai Eu vou ter que apelar um pouquinho pro nosso Dilophosaurus flamejante Porque eles estão muito agrupados Então eu vou utilizar aqui o veneno Pra tentar separar eles um pouco Tá o Papai Noel ali Papai Noel distribuindo presente e lança chamas Toma veneninho, aí, ó Já deu assistência Deu certo Aqui, ó Ó o cara dando bobeira Ah Pô, deixa eu ali, né Brincar com o cara que tá dormindo Achei eles novamente Mais veneninho Vamos dar a volta por aqui Ali, ó Toma Toma Aí, ó Tá pegando, tá pegando Eu tô atirando bem no meio Pra eles não ficarem, tipo, bem no centrinho, sabe Assim a gente consegue dispersar eles Ó, aqui o cara Tá bem do lado Toma, mordi Toma veneno Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos recuperar aqui que não deu certo Tá, pronto Recuperando Muito bom Vamos lá, bem na manha Deixa eu dar uma olhada Ô, louco, velho Eita Vou pegar Ah, já era Nossa, pegaram Olha o tiro que ela deu Ô, 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 ô Ela tá por aqui, ó Ó Aqui, ó Acho que ela tá aqui embaixo Ali ela, ó Olha só ela aqui Ali, 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 ali Toma Peguei Não Não, não, não Que isso Ah, foi pegar Ah, já era Ah, já era Entrou na rodinha Boa, time Ó a galera De Raptor Que tá aqui Muito bom Tive que apelar, né Pro Raptor Pra poder pegar Essa sniper Senão a gente não ia ter sossego Mas agora A ameaça Foi neutralizada E podemos voltar A ativa E a gente tá perdendo ali Essa Ó, ó Toma Peguei Deu uma abraçada Legal Eliminada Toma Aqui, ó Ali, ó Ali, 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 ali Calma Calma Não vamos criar Panic Ela tá por aqui Eu só não sei aonde Vou dar um grito Ali, ela Nossa, que tiro Ó, ela tá achando Que eu vou ir por cima Caraca, o maluco Errou a rede em mim Ali, ó Toma Ah Me pegou Tá bom, tá bom Beleza Vamos brincar um pouquinho Com o Tiranossauro Rex Aqui, ó Tamo chegando Opa, surpresa Já vou morder todo mundo Ah, vem aqui E aí, galerinha Veio aqui Ó o pisão Ó a rabada Caraca, o maluco tá tirando Ah, acabou, galera Não deu nem pra brincar Com o Tiranossauro Infelizmente Aí, estamos aqui agora Como humano Opa Passou um Tiranossauro aqui Ah, vou acertar Tá, já era Mas eu acho que acertei Eu não tenho certeza agora Ó o Tiranossauro passando Cheio de Tiranossauro por aqui O cara ficou colado Oita Nossa Opa, opa Tem um Tem um Acro aqui Mas sim um Raptor Eu fui jogado por um Tiranossauro Pra falar a verdade Mas sim um Raptor Aí, acertei Beleza, beleza Vai, cadê? Sumiu Eu acertei essa Ali, ó Ó lá ele Caraca, quanto velho Quanto projeto de piteira Aí Esse aqui já era Opa, opa Tá, fui pego pelo Dilophosaurus Voltamos aqui Tem um Tiranossauro Rex ali brincando Acertar ele Não, não acertei Vamos deixar esse Tiranossauro Rex O pessoal já vai conseguir eliminá-lo mesmo E vamos brincar com outras coisas Ó, tem um piteira tentando voar Ó o Acrinho aí E o Acrinho tá vindo violentamente na nossa direção Meu Deus do céu, Berg Uhul Uhul Bolé Caraca, voei longe, velho Ó o piteira Acertei Toma piteira Toma piteira Já era Não é bem o piteira, né? O O Tupan É o Tupan, né? Acho que é Acertou Vamos ver Ali tá cheio de dinossauro Um cara tomou um pisão e foi embora Por enquanto Caraca Parece terremoto aqui, sério Vamos usar cautela Aqui, ó Errei Errei, mas não tem problema Ó o cara aqui Ó, ó, ó Toma Eliminado Ah, não Tô no cantinho, velho Os caras me colocaram no cantinho Misericórdia, que loucura Não tem problema Porque retornamos agora Para mais uma caçada Caraca Passou lá toda a velocidade Ah, não, não, não Alguém me salva, por favor Alguém me salva Eu vou Acertei Acertei Já era, meu amigo Olha só Conseguiu Fiquei com 14, né Mas tudo bem Tá Peraí Eu tenho que recuperar Ó Aqui pro lado E Beleza Consegui Ok Vamos tranquilo Vamos tranquilo Tranquilidade Deixa eu ver em volta Tá, tá seguro Vamos seguir pra cá Ali, ó Tô vendo um acro Opa Escutei algo por aqui Não, tá safe Tá safe Vamos seguir adiante Aí, vou dar um salto Vambora, vambora Opa, opa Aqui Acertei Toma, meu amigo Não sobra nada pra cá Vamos ajudar A eliminar esse acro Vamos eliminar ele Opa Vamos sair daqui agora Porque ele tá dando a volta Ô, 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 ô Aí, tá ele Ai Não E já era Fomos embolsados Indiozão agora Para o comando Vambora Deixa eu ver Aqui atrás Cadê? Cadê? Ali Toma Toma Ah, esse vai cair Aí, ó Já era Demos assistência Que isso? Toma, eliminei O cara aqui Se teleportando, velho Loucura Toma 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 Ó, o carnotário passando Cadê? Cadê? Foi pra cá, ó Eita, nossa, velho Ó o medo O medo tá estampado No rosto da gente Vou ajudar o cara Ajudei Eliminei ainda por cima Vambora, vambora Vamos eliminar esse acro Que já eliminou ele A gente algumas vezes Aí, ganhamos experiência Ah, eliminaram ele De boa Toma essa, acro Vamos voltar pra batalha Olha lá Toma tiro Toma isso Eliminei Nós estamos indo muito bem Uma sequência monstra Mano, tem um guerreiro Toma Ah, volta aqui Ah, vou pegar ele Cadê? Cadê? Aí, ó Toma 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 Cadê? Não Tomei um rasante agora Mas, bom, galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like, comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Valeu Até mais e tchau Ó o cara que salvou, velho Que salvou Na última hora Toma Ah, não vamos deixar sem vão Cadê? É, foi em vão Tchau 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 Tchau